Olá pessoal, aqui você é a Priscila, eu estou aqui com mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra gente ter uma olhada em mais uma missão. Essa missão de hoje é uma missão que eu achei muito interessante pro GTA San Andreas que basicamente ela vai contar uma história de um cara que faz parte ali da máfia de San Fierro, tá? Então eu nem li muita coisa sobre a missão porque eu quero jogar mesmo pra gente descobrir como é a história e já tem a parte 1 e a parte 2, né? Obviamente, por isso que eu tô gravando o vídeo. Pra gente dar um conferido, então, obviamente, o link da missão das duas partes das missões. Tá aqui na descrição e a página do autor também, beleza? E galera, só um aviso aqui no início do vídeo. Quem quiser me mandar a missão, por favor, me manda pelo Facebook, tá? Pela página do canal no Facebook. É mais fácil dar e ter aqui e controlar as coisas, beleza? Porque aqui no YouTube, o YouTube bloqueia links. E no Twitter, eu nem sempre tô no Twitter, acabo não vendo. Então o melhor lugar pra você me mandar é lá pelo Facebook, pela página do canal que tá na descrição, beleza? Vamos lá, Genivaldes e Giovanna, ver essa história muito louca e empolgante. Vamos lá, cara. Vamos começar pelo início, né? Pelo fim que não é, né? 28 de março de 2006. Vamos lá, vamos ver. Em algum lugar do deserto, é de Las Venturas. Gente, olha o médico aí, muito louco, cara. Conseguiu os arquivos? Eita, cara, é um médico ali da área 69? Não sei. Sim, consegui copiar os disquetes. Aqui está eles. Nossa organização será sempre grata a você. Eita, cara. E falar em gratidão? Eu preciso de dinheiro. Sempre, né, mano? Ele tá perto da área 69. Preciso financiar minhas pesquisas. Meu filho tem uma doença rara. Então você precisa de um financiamento? Pensei que queria me ajudar. Eita, Giovanna. Estou feliz, fiz isso. Mas eu quero... Mas eu quero que penso... Não entendi. Você pode me dar tudo em parcelas. Eu aceito. Ele faz qualquer negócio, né, gente? Ele tá desesperado. Eu tenho certeza que sua organização pode me ajudar. Beleza, vamos ver. E você tem razão. Eu devo um favor. Eu te devo um favor. Urso. Hum, quantos... Quantos você acha que são necessários? Três. Ele vai matar ele. Certeza, mano. O quê? O que você vai fazer? Te matar, seu trouxa. Ele vai te matar, mano. Ah, cara. Deteste suas pessoas, meia lerda. Um na cabeça. E dois no coração. O que é isso, mano? Não. Não. Socorro. Ah, cara. Tu vai chegar lá na minha nova e já tá morto, né, linda? Ainda bem que eles sempre correm. Mais diversão. Olha aí. Que doente, velho. Nossa. O senhor quer algo pra se proteger da chuva? Capanga. Não. Estarei dentro do carro. E onde estão meus binóculos? Não será preciso. Eu já acabei com ele. Gente. Que pena, urso. Você é meu preferido quando se trata disso. Cara, aqui é um nome estranho, urso. Vamos sair desse lugar antes que alguém pegue alguma coisa. Que não deu tempo de ler, né? 2 de abril, 2006. Então, um mês, né, basicamente. Los Santos. Cara, eu falei... Não. Eu falei no início do vídeo que era Sunfiero, né? Mas deve ser Sunfiero mesmo. Não tô doido, não. Vamos lá. Novos pneus e escapamento. Olha o mecânico aí, cara. Será que já é isso? Nunca saberemos. Mas da próxima vez, tenta não bater tão forte em uma parede. Que que é isso, gente? E eu esqueci de puxar o freio de mão. É, cara. Eu sei como é. Acredito. Bem, estou indo sacar o seu cheque. Vejo você cedo, amigo. É, mano. Essas travadinhas que dá é da cutscene mesmo, tá, galera? Não é do meu jogo, não. Não contem com isso. Vai matar o cara, mano? Nossa, deu cheque sem fundo. Coitado, mano. Retorna para sua casa. Beleza. Vamos ver onde é a nossa casa. Deve ser em Sunfiero mesmo. Ou aqui em Los Santos. Deixa eu ver. Em Los Santos. Beleza, vamos ver. Vamos chegar lá, então, na casa do cara. E... Pelo que eu vi, é Sunfiero, cara. Agora eu fiquei na dúvida. Porque a gente veio para Los Santos. No início foi em Las Venturas. Não sei. Talvez a gente vá para Sunfiero mais para frente. Vamos lá. Esse cara aqui está com a cara já de ser da máfia, né? Vamos ver. Eu gostei do início, cara. Bem misterioso. A gente, obviamente, não está entendendo muito ainda sobre a história. Porque, né, começou agora os bagulhos, Giovanna e Genevaldo. Vamos chegar aqui na casa dele. É casa aqui, mano? Ah, está aqui. Essa ruazinha. Deixa eu ver. Nossa, que lugar para se morar, hein, gente? O cara mora ali embaixo, Priscila. A gente corta caminho, né, gente? O que não dá para fazer, né? O cara arrumou o carro agora e Priscila vem. Olha aqui que... Nossa, cara. Melhor fazer, mano. Tu já cai em frente da casa, tá ligado? Deixa eu pegar o carro e parar ali elegantemente. Por quê, né? Tem que ser elegante, cara. Ó. Chegando o cara aí. Vamos ver como é que é. Barulho. Gente. Deve ter alguém aí, né? Obviamente. Vamos ver. Que barulho é esse? Estou com alguma arma? Pior que não. Aqui é a casinha dele. Para a gente chegar aqui. O que será que era, hein? Talvez apenas o gato querendo entrar. Ou não, né, cara? Ai, cara. Pode ser alguém aí, sua anta. Barulho. Gente. Novamente. Tem alguém aí? É, cara. Pergunta que eu acho que ele vai responder. É para a gente ir para onde? Entrar aqui? É. Ei, você... É. Quem é você? O que faz dentro da minha casa? Nossa, aquele carinha lá do comando dele? Torino, né? Como entrou aqui? Que linda casa você tem, Antony? Gente. Que? Como você sabe meu nome? É, eu não sei... Não... E só isso que eu... Não é só isso que eu sei. Conheço francamente tudo. Acho dele. Seu maluco, sai daqui. Antes que eu ligue para a polícia. É, cara. É, como vai fazer isso? Já verificou seu telefone? Nossa, mana. O que? Merda. Bateria descarregada. Que anta. Parece alguém que eu conheço, Priscila. Nós temos que conversar um pouco. Nossa, cara. Ele da história do GTA Sanas é idêntico, né? Todo misterioso. Cheio das tramóias. O que? Ah, eu não sei fazer dublagem. Minha dublagem é muito ruim. Pulando de cabeça. É a parte 2, beleza? Vamos lá. 3 de abril de 2006. Gente. Droga. Me levar até o alto da ponta e para ver a lua. Seria uma boa não ter feito eu subir tudo com um saco na cabeça. Cadê o seu outro amigo? Só percebo você aqui. Não está mais agindo como destemido. Não é? É fingir ser uma pessoa normal para não levantar suspeitos. É o padrão. Exatamente. Agora me diga o que quer. Como assim, velho? Não. Não tenho muito tempo e estou com fome. Mandaram te oferecer um trabalho. O que é isso, velho? Boa forma de fazer isso. Vamos ver. Deixa eu adivinhar. Caso eu recuse, vão me jogar daqui, não é? Vai jogar ele daí. É assim mesmo que funciona. Nossa, que habilidade, né, gente? Vão fazer parecer um suicídio, não é? Não são da máfia, não é? Se não já teriam feito isso. Acho que eles não... Nossa, cara. Psicopatas como você sempre tem um senso de humor assim? Eu não sou um psicopata. Eu só não ligo ao... Só não ligo ao trabalho. Mas o que vocês querem me oferecer? Trabalhar para o governo. É isso. Legal. É algo bem suicida. Assim para usar algo em sem valor. Você realmente não parece aquele idiota que abatemos. Nunca fui atrás disso. Mas para quem exatamente vou trabalhar? Sabe até dessa parte? Incrível. Mas não posso dizer. Nossa, velho. Não entendi. Posso pular agora? Ou eu vou atirar fazendo eu cair? Tem certeza? Sei que não é o tipo de que morre assim tão fácil. Mas realmente quer recusar sem nem mesmo saber o que seria, né? Me fale qual é. Talvez eu não vá querer testar... Nossa, mano. Além de ser o que, deve ser ele pular ali, né? Ele. Nossa, mano. Que conversa estranha. Não está falando de... Eu não sei. Apenas me disseram para falar de uma forma dramática. Se realmente... Se for realmente ele, posso escapar de alguma forma. Mas essa proposta... Ele está pensando, né? Isso pode ser o mais perto que eu cheguei em anos. Vou ter que me arriscar nisso? Acho que ele está pensando. Está entre aspas, entre parênteses, né? Acho que está funcionando. Isto está fazendo pensar... Nossa, está passando muito rápido. Eu aceito. Eu estou entendendo muito bem, cara. Sério? Pode repetir? Eu aceito o trabalho. Seja o que for. Nossa, parece tipo aqueles... Negócios macabros, sabe? Aquelas... É... Constituição. Constituição não, Santa. Organização. Macabra, sei lá. Espero que não seja dessa maneira. Ok, vamos descendo aqui. Antes que eu... Que alguma merda aconteça. Vamos, dessa vez você não irá dentro do porta-malas. Não. Imagina o quanto me deixou feliz. O que é isso? Vamos, você dirige, ok? Beleza, mana. Vamos lá, cara. Está um bagulho muito confuso. Eu estou entendendo nada. Não se importa que eu dirija? Não. Teria? Deveria. Eu posso jogar esse carro na frente do caminhão e matá-lo. Nossa. Se interessou no pagamento, não é? Não vai querer matar quando estiver com dinheiro, né? Provavelmente. Posso te matar. Descobrir quem é você e ir atrás do pagamento sozinha. É? Seria uma pena se tivesse... Se já tivesse morrido. O que é isso? Seria, então, é o morrer para o sistema, não é? Exatamente. Agora é sua vez. Deixa eu me ajustar o GPS. Eu acho que a gente vai pra lá, pra San Fierro. Você tem que ir pra San Fierro, né? É. Ok. Putz, velho. Eu acho que entendi. É, estou indo. Ah, mano. Que trollagem. Eu pensei que a gente ia pra San Fierro. Beleza. Vamos pra lá. Deve ser as bases... A base do cara lá. Não sei. Tá muito confuso, cara. A história. Tá bem confuso. A gente não entendeu o porquê que ele falou ali. Eu, pelo menos, não entendi muito bem. Na edição, eu vou rever os diálogos ali com calma. Pra ver se eu pego alguma coisa. Mas, tipo... Ele fala que isso vai ser o mais perto que ele quer. Então, é o objetivo, então, né? Se é o mais perto que ele vai chegar daquilo que ele sempre sonhou. Daquilo que ele quis. Então, tem alguma coisa aí, cara. Eu não tô entendendo muito bem o porquê esse cara. Sabe? O que ele tem de especial pra ser ele? Que eles querem que trabalhe pra esse governo. Sei lá. Não sei, mano. Governo não é, né? Que ele colocou entre aspas. Eu não sei mais nada. Vamos chegar aqui. Pronto. É aí. Gente. É, vou te entregar uma arma. Entre lá, tire pra matar em todo mundo. O que que é isso? Eu sei que não se importa. Mas, não são civis criminosos de baixo nível. Eu vou providenciar o resto. Entendeu tudo? Ok. Eu vou fazer. Não é a primeira vez. Ih, cara. Esse cara aí já é das máfias. Ok. Pegue uma... Nove milímetros, né? Te vejo logo. Gente. O que que é isso? O que é isso? Tem pessoas por perto. Tem várias pessoas por perto, né? Tá. De dia. É... Pelo jeito, vou ter que fazer... Entrando faz parte. Hã? Não entendi nada. É... Hora de uma pequena performance. Gente. Gente. Entre dentro do local e elimine todos. Não se preocupe com atenção. Tem um carinha ali. Nossa senhora. Ih, pelo jeito, os caras estão carregatando aqui, hein, gente? Vamos ver se eu vou ser profissional e matar todo mundo rápido. Pistolinha é lasqueira, né, mano? Eles estão com arma boa aqui. Pega, pega. Ai! Foge. Por que? Ai, meu Deus do céu. Tem muita gente, mano. Calma. Abaixa aí, carinha. Essa arma não vai dar pra nada. É muita gente. Olha isso. Fica quieto. Fica quieto, mano. Os caras estão muito loucão, velho. O que é isso? Ai. Vai, cara. Morre. O que é isso, mano? Os caras estão em mira da ragatanga. Gente, que absurdo. Ai, corre. Não tem ninguém aqui, não, né? Pensei que estava levando tiro por trás, mas não. Vamos ver. Beleza. Só tem dois carinhas agora. Eu acho que não vai ser tão difícil assim, não. Mas aquele cara ali tem uma mira melhor que os outros. Fica quieto. Ai! Acabou a pistola. Ai, véi. Pistolinha, não. Calma aí. Morreu. Beleza. Aqui a pistolinha não vai alcançar, né? Essa arma aqui é melhor, mano. Tem 30 só de munição, mas, né? Morreu. Beleza. Nossa. Onde é que a gente está, velho? Droga. Ele está de sniper espionando a gente. Quase não consegui matar, montar o rifle. Ele é muito rápido. Agora é só acertar no... Vai matar ele? O que é isso? Tiro. Matou ele, mano. Nossa. O que aconteceu? Entendi. Muito louco, né, galera? Eu achei muito louco a missão, cara. Muito bem feita, sei lá. A história está um pouco confusa, obviamente. Confusa. Eu falei errado. Obviamente, porque está no início, né, e tal. Obviamente, tem alguns pontos também que a gente pode ligar com a história principal aí, né? Esse cara, ele atirou, no caso, na gente? O carinha que a gente controla? Ou foi algum outro capanga que a gente não viu que sobrou ali e ele matou para não matar a gente? Ou um chefe daqueles caras que a gente matou? A gente não sabe exatamente. Mas eu achei meio que armadilha isso aí, hein, desse cara. Ele tentou matar a gente. Eu acho que ele atirou, pelo menos, no carinha que a gente estava controlando lá, que é o Anthony, né? Então, a gente vai ver aí a continuação. Se vocês quiserem, comenta aí. Que assim, quando o autor postar, eu trago para vocês, se vocês quiserem, a continuação. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido uma missão que não era zoeira. Uma missão com história séria, né? E tal. Eu achei bem interessante a história da missão aí. E vamos ver o que vai acontecer. Se você gostou do vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Genivaldo e Giovanas. Tchau! Até o próximo vídeo.